Olá pessoas lindas, amadas do meu coração, começando mais vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer festa do pijama E hoje o que é que nós vamos fazer, Sara? Festa do pijama, hoje é noite É, nós vamos fazer uma festinha do pijama hoje A Sarinha tá lá em casa, mas o Miguel Eu tô pagiando pra minha irmã, né? Então os dois tão comigo Nós vamos fazer uma festinha do pijama Minha irmã tá aqui, ó Minha irmã tá aqui Me ajudando, gente, a cuidar das crianças Então nós tá nós duas pagiando pra ela Porque ela tá trabalhando Não tem quem olha, tá? Então nós vamos, é, eu vou descer lá embaixo agora Pagar umas contas e passar no mercado pra gente comprar as coisas, né, Sara? A gente vai comprar um monte de coisa Então conta o pessoal aí, o que é que o pessoal tem que fazer? Inscrever no canal, dar o sininho nas notificações E mais o que? Dar o like Isso aí, gente Muito, muito like Isso, tá bom, gente Se gostar do vídeo já deixa o seu joinha pra mim Inscreve aqui no canal se você não for inscrito E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo Bora lá Vamos começar agora Bora lá A gente vai pagar a conta É, vai pagar a conta E depois nós vamos comprar as coisas para a noite do pijama A gente vai comprar chocolate Eu vou comprar chocolate Isso aí E assim ela vai pagar E a Sara vai filmar pra vocês, tá bom? Paramos aqui no salgadinho Pra pegar um salgadinho Pra gente levar pra tomar lanche mais tarde A Sareta tá ali dançando Minha hora, menina Cheguei aqui no mercado Cheguei aqui no mercado e vou pegar as coisas pra nossa noite do pijama com a Sara Bem pouquinha coisa, gente É só um chocolate e uma batatinha Que eu vou fazer batatinha frita pra ela Vamos lá? Bom gente, deixa eu contar pra vocês o negócio aqui da nossa noite do pijama Mudança de planos Nós vamos fazer aqui na casa do papai Porque o papai quer participar, né, Sarinha? O vovô quer participar Então, gente, pra ele não precisar de sair de casa Vai lá pra minha casa Nós vamos vir pra cá Eu e a Sara É, o vovô vai participar comigo É, vai participar com a gente E vou É Ele vai participar com a gente Então nós vamos montar aqui na casa do papai Porque ele pode participar com a gente, né? Então, vamos lá organizar tudo Pra nossa noite do pijama Tudo Tudo A gente vai fazer uma casinha pra cada um Nós vamos mostrar tudo que nós compramos lá no mercado Eu fiz compra lá pra casa também, gente Foi uma mexida nessa área E eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei lá Pra noite do pijama e pra minha casa Então, gente, eu tô indo pra lá Vamos lá Fui no mercado, fiz as compras Comprei umas coisas aqui pra casa que eu precisava, gente Minha geladeira tava vazinha E comprei as coisas da nossa noite do pijama, né, gente Comprei frutas Aqui é pera, maçã Comprei essas Nectarina Né, que tem batata Olha, gente, tomate Comprei essas coisinhas aqui, ó Verduras Comprei essa abóbora já picada Esse alho, gente Olha que beleza que tá Olha o tamanho dos dentes do alho Comprei a ração com as minhas cachorras E comprei esse petisco aqui, gente Elas adoram esse petisco É muito gostoso São bifinhos Aqui eu comprei essas roscas Comprei pipoca pra nossa noite do pijama Comprei leite condensado Comprei esses bolinhos aqui, gente Ó, pras crianças Comprei salgadinho Comprei esse skinny E esse aqui, ó E esse aqui, ó Cebolitos Lá no coube Aqui tem leite Refrigerante Também comprei pra noite do pijama Chocolate Biscoito recheado Aqui tem mais pão Comprei esses pães aqui, gente Comprei esse aqui de hambúrguer Porque quando a gente quiser fazer hambúrguer A gente come Se não, pode comer com manteiga Ele é bem gostoso E esse aqui também Olha, gente Novinho E aqui eu comprei iogurte E comprei também Essas batatas aqui, ó Pra fritar Tá certo? Então é isso, gente Fiquei feliz demais, né Do papai brincar com a gente Aí na noite do pijama Que era só pra mim Passar e pro Miguel, né Aí acabou que o papai Entrou na festa E as minhas duas irmãs também É bom que o papai distrai Fica bem feliz E é isso, gente Bora lá cuidar da nossa noite do pijama Ó, gente Cheguei na casa do meu pai Já trouxe aquele saco De coisa ali Porque eu tenho E tá aquele varal ali, ó Pra gente fazer a nossa Nossa cabaninha Todo mundo aqui organizando Nossa noite de pijama Meu pai tá ali, ó Arrumando a nossa Barraquinha Sara já tá ali de pijama Depois eu e a Ana Minha irmã vai tomar banho Pra pôr pijama também O Miguel Meu pai já tá de pijama, gente Arruma os pezinhos Os banquinhos Põe aqui, ó E aqui vai dar o jeito De prender aqui, ó Não, pode prender Até o pé do banco Lé, gente Oi, Ana Não, põe essa aqui Que é maior Eu quero tomar banho Põe essa de lá Põe essa aqui de lá Esse Medindo tudo aqui Vai igual tendo de ciclo De índio De índio não De índio De índio Igual tendo de ciclo Eu acho que você vai falar Eu vou ver se tem que colocar Tico com mais um banquinho aqui, ó Tico com mais um banco aqui, ó Cadê? Cadê? Ah, é mesmo Olha, gente Papai ajudou a gente Fazer a barraca, ó Tá vendo? E agora a gente vai colocar Pisca-pisca Tapete Colchão Ó Ficou assim Deixa eu mostrar do alto pra vocês, ó Tá vendo? A gente usou o varal E olha lá dentro Como é que ficou bacana, gente Ficou muito top, né? Pra gente fazer a nossa Noite do pijama Estamos fazendo aqui Olha, gente Que bonitinho Papai, o pisca-pisca apagou Ai, custa acender mesmo Ó Eu vou mostrar tudo pra vocês Meu pai tá aqui Organizando tudo aqui, ó Papai tá ali comandando o negócio Olha lá, gente, ó Olha lá, ó Nossa tenda Já está pronta, né, papai? Olha lá O papai tá ali Fala, oi, papai Oi Fala o que nós vamos fazer agora Meu pai entrando Brincadeira Papai vai cair Vamos lá fazer as trânsito de comer, pai Pra nós começar a brincadeira Peraí Vou lá pegar as trânsito de comer Nós estamos aqui na cozinha É, eu vou fazer pipoca aqui E vou fritar as batatinhas aqui E a minha irmã Ó, gente, arrumei aqui os negocinhos, ó Pra gente levar lá pra festa do pijama Colocamos as pipocas no baldinho Coloquei cebolitos Skinny Aqui tem biscoito de chocolate e morango Aqui barra de chocolate Esse enroladinho aqui E aqui tem mini pastel Tá vendo? Aí arrumei esses dois copos aqui Passar e o Miguel É, ali tem que é tipo maionese E a Cida tá fritando batatinha Tá fritando tudo? Pode fritar tudo Aí a Cida tá fritando batatinha Vamos sentadinho lá, ó Começou a nossa noite do pijama Todo mundo Todo mundo de pijama Fala oi Todo mundo de pijama Todo mundo de pijama É isso, gente Vai começar a nossa noite de pijama Muito divertida aqui, ó Com todo mundo Tá bom, gente? Espero que vocês gostem aí da brincadeira Muito divertida Pra gente passar aí a nossa quarentena Em casa, né, gente? Divertido com as crianças E com o meu paizinho, né? Espero que vocês gostem Todo mundo de pijama Vou mostrar meu pijaminha pra vocês, ó Então é isso Vamos lá, vamos brincar? Olha aí, sim Cala a boca Tá muito quente aqui ou eu que tô com calor? Gente, ó Nossa noite do pijama tem refrigerante Tá vendo, ó Aqui eu preparei batatinha frita Com ketchup e maionese Pastel Biscoitos, ó Tá vendo? Minha irmã fez batatinha Minha irmã fez massinha de pastel frita Ali tem salgadinho E aqui chocolate Com bolinho que eu cortei Aqui tem skinny E ali tem pipoca E ali tá o copo das crianças E nós vamos tomar No copo descartável Nossa tenda Nossa festinha Nossa noite do pijama Começou Nossa festinha Olha, gente Ali de pijama Ó Papai tá ali Olha, gente A nossa decoração Mostra tudo pra vocês Nossos comes e bebes Já está pronto Olha só Tá vendo? E é isso Então bora começar As brincadeiras Com as crianças Tietinha Tanadinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti Poti Perna de pau Olho de vida Riz de piva Pau, pau Você vai sentar Lá perto da tia Sila Que ela vai te ajudar Você vai imitar isso aqui Senta lá perto da tia Ana Que ela vai te ajudar Ou tia Sila Toma E esse aqui é o do Miguel Tia Ana vai te ajudar Vai lá Você vai sentar lá E vai pedir o Miguel Pra te ajudar Ué, cadê o meu? Faltou o meu? Vem cá, Miguelzinho Senta e liberte o meu Você enxergou? Deixa você ver não, pai Quem vai primeiro? Sim De filó É mentira da barata Que ela tem É uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem É uma só Ha, ha, ho, ho Ela tem É uma só Diz que tem Adivinha o que bicho que é Eu e o Miguel Vamos começar, né Miguel? Nós vamos mostrar o bicho Que nós Vamos passar para o seu pai Não Não Nós vamos imitar, Miguel Vem cá, nós vamos imitar Vem cá, deixa eu contar aqui Tá? Combinado? Tá bom, não imitar Como é que ele faz? Põe a do seu lado Que ele tá Como é que ele faz? Como é que ele faz? Como é que ele faz? Macaco 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 Tchau, você é tão A vida acertou Eu? Qual que o bicho tá assim Não vai imitar Como é que ele faz? O meu é? Deixa eu ver Eu já esqueci Presta atenção Volta a casita Vai com o tempo Presta atenção Vai na mímica Presta atenção Na mímica, pai Me espreguiça Me espreguiça Gato Agora acertou Agora vem da Sara Qual que é o bicho que a Sara Vai imitar? Você explicou pra ela? Cachorro 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 Entendeu? 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 Papai vai imitar agora o bicho que é Qual bicho que é, pai? Só tem que imitar pra não descobrir o bicho que é Você vai descobrir Não, pai Só faz a mãe Espera que vai tirar O que é? Não vai Não que é Galinha 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 Gal Galinha Agora você pensa Agora passa pra mim Passada, pai Mas eu não tenho jeito, não vou segurar Passa para o Miguel Vamos lá, a Sara tem que descobrir com quem está o anel Errou, está comigo Vem cá, vou te mostrar como é que passa o anel Olha lá Miguel, olha lá Miguelzinho Fecha a mão, fecha Fecha Miguel, isso, fecha 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 A senhora vai falar com quem está o anel 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 Com quem está o anel, Silvia, conta Com quem está o anel Miguel Com quem está o anel Com quem está o anel está com a miguel, com quem está o anel? 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 meu filho também está aqui está todo mundo comendo sushi, batata falei pessoal estou muito roubado vamos nos despedindo da nossa noite aqui em casa com o nosso pai e com as crianças de cometa ver a via lá, estrada dá tchau gente tchau tchau até o próximo dá tchau gente tchau gente tchau 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 tchau